O gelo era presente e todas as aeronaves, né, elas têm um sistema de degelo ou antigelo. O degelo, ele funciona com os boots, você imagina uma câmera, vai, grosso modo, falando bem para as pessoas entenderem, é como se fosse uma câmera na frente do bordo de ataque da asa, onde tem aquela curvinha, que ele infla e quebra o gelo, então você tem que esperar formar o gelo, tem isso também, é previsto ele formar o gelo na aeronave, em determinado momento o piloto, ou então automaticamente esse sistema ele abre e desprega o gelo dali, aí forma de novo, ele desprega novamente, mas também pode existir situação que esse gelo é tão severo, tão severo, que fica difícil de ele desgrudar. Eu já vivi uma situação dessa, quando eu voava uma aeronave turbo-hélice, que a gente voa nesse meio, só para deixar claro, isso não quer dizer que a aeronave é mais segura ou menos segura, ela tem os seus procedimentos e por vezes se encontra um gelo severo também. E a única situação, a única saída que eu tive, a tomada de decisão que eu tive naquele momento foi descer imediatamente, porque não tinha condições de ficar no nível, a velocidade ela cai muito rápida, e eu estou falando isso que aconteceu comigo, não estou dizendo que foi o que aconteceu com essa aeronave, mas a velocidade caiu muito rapidamente e não dava nem tempo de chamar o controle, na área que eu estava era Centro-Brasília e não conseguia nem falar com Centro-Brasília, na verdade, então eu tinha que tomar uma decisão e a decisão foi descer para encontrar uma temperatura mais adequada, maior, né, um pouco mais quente para eliminar aquele gelo que estava na Ásia.